Música Acesse o nosso site www.mesmerism.info Obrigada. Obrigada. Ó, práctico. É do outro! Ah, Gil! Ah, Gil! Gil, vai lá! Gil! Cabe, Shailinha, aqui também? Vem, Shailinha, pode vir. Aqui, ó! Letícia! Olha pra mim! O lugar que tava doido! Olha no tampo de trás, falei, olha! É pra levantar, é pra acertar e olhar! Olha, professora! A gente vai ter que sobreviver! Deixa eu olhar! Aqui! Dá aquele lugar pra filmar! Olha que fantástico! Ó, aqui cabe uma! Aqui também cabe! A senhora vai passar! Vitória!